Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. O zagueiro Luan foi liberado pelo Palmeiras para jogar contra o Atlético Mineiro, neste domingo, pelo Brasileirão, o zagueiro Luan falou pela primeira vez a respeito da lesão na coxa esquerda que o tirou de campo por quase quatro meses. O defensor do Palmeiras está à disposição e pode ser escalado para o jogo contra o Atlético Mineiro, que acontece neste domingo, às 16 horas, de Brasília, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Primeiramente, agradecer a todos que passaram comigo por esse momento chato, que nenhum jogador quer passar, mas, às vezes acontece, por mais que a gente se cuide e faça as coisas da maneira certa. Estou feliz por ter superado mais esse obstáculo, e graças a Deus, estou em um grande clube, que me fornece a melhor estrutura e profissionais capacitados que me ajudaram muito na recuperação. Hoje me encontro bem, saudável e 100% para fazer o que mais amo, que é jogar futebol, disse Luan. Por ter sido uma lesão séria, que envolve músculo e tendão, e um pouco traiçoeira, o clube preferiu adotar cautela para que eu não tivesse outra lesão em seguida no mesmo local, e considero que tudo foi feito da melhor maneira.